Chegamos na segunda-feira e hoje a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor. É uma festa celebrada em março, mas devido à Semana Santa, devido a esse tempo oitava, então a igreja transferiu para hoje. E o que significa essa solenidade? Hoje o alegra de cheia de graça. Ouvimos pela primeira vez o nome da Mãe de Deus, segundo a frase do arcanjo Gabriel, Maria. Maria, ela tem a plenitude da graça e dos dois. Ela é chamada assim de Kerharitomene, a cheia de graça, aquela que é escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador. Maria tem que dar uma resposta que mudará toda a história da humanidade. São Bernardo dizia, como que implorando, na verdade era isso, não é isso? Responde, Maria, porque o preço da nossa redenção é oferecido a ti, a você. Serem libertados imediatamente se você, Maria, disser sim. O mundo estar aos seus pés esperando a sua resposta, a sua resposta. Diga a sua palavra e gere a palavra eterna. Deus espera uma resposta livre e o cheio de graça, representando assim todas as necessidades da redenção. Responde, Maria, faça sim. E a partir de hoje, Maria, está livremente unida à obra do seu Filho. Hoje começa a sua mediação, hoje é a Mãe dos que são em Cristo, Jesus. Querido irmão, que celebração bonita nesse dia de hoje. Esperávamos o sim de Maria, para que a gente pudesse se unir a Jesus Cristo. Esperávamos o sim de Maria para que a história da humanidade fosse completamente mudada. Maria é o exemplo que nos aconselha e nos encoraja a ter coragem de tomar decisões definitivas, que hoje é quase impossível. A gente toma uma decisão, meia hora depois, um dia depois, a gente acaba mudando completamente. Peçamos isso a ela, ter a coragem de dar respostas mais seguras e definitivas, que na realidade são as únicas que nos permitem crescer, avançar e alcançar algo importante na vida. São as únicas que não destroem a liberdade, mas pelo contrário, nos indicam a direção correta no espaço, no tempo em que vivemos. Ter a coragem de dar este salto com a Maria, por assim dizer, por algo definitivo. Abraçando-se plenamente a vida, é isso que nos fará felizes. Quero também recordar aqui São José, não fica fora desse plano de Deus. Ele aceita receber Maria, como a sua esposa, e cabe a ele dar o nome de Messias, dar o nome ao menino, Jesus, o Senhor, aquele que salva. Isso acontece, que é um outro exemplo para nós. Querido irmão, querido irmão, a anunciação revela também a trindade, o Pai que envia o Filho, encarnado por obra do Espírito Santo, e a Igreja canta, hoje o verbo eterno se encarna por nós. Sua obra redentora, Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa, está presente nesta semente. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, a alegria da humanidade, a nossa redenção.